Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando aí o Dagoom com as novas armas Arames Aqui pra vocês verem Douglas, como que funcionam essas armas? Então, ela tem uma mecânica parecida com a Gargantua e Panta Cruel de Titã Ela pega vários oponentes ao mesmo tempo E todo dano que essas armas causam, 30% volta em vida pra você, tá? Então, essa arma causa dano e recupera vida ao mesmo tempo Tanto ela, quanto a Atos e quanto a outra que eu esqueci o nome, tá? Porque são três que veio junto com o Raptor Piloto, a gente vai tá usando o Natan, tá? Vou passar pra vocês as habilidades que eu tô usando no Natan, certo? E de módulo, eu vou tá usando um Nuclear, um Immune Amplifier e um Last Stand Módulo ativo, o Stamble Conduit, tá? Aquele módulo que recupera vida e te dá quebra-escudo por 45 segundos E habilidade do Natan, dono da rua, especialista em armadura, piloto cauteloso Especialista em escudo de energia, trapaceiro e eletricista maluco Na minha opinião, são as melhores habilidades para o seu Dagon, certo? Sem mais enrolação, simbora de gameplay Simbora! Já vamos pegar esse Orochi aqui, que tá boiando aqui também, boa Já foi o Orochi, deixa eu ver quem que vai ser o próximo Aqui, tem um... Eita, saiu fora do meu alcance, né? Lembrando, essas armas são 350 metros, tá? E não 500, como as armas de Titã, beleza? Já vamos pegar aqui, boa Eita, o outro escondeu, então vamos pegar esse maluquinho Ah, acabou Lembrando, o tempo de recarga dela é 12 segundos, tá? Olha, o tempo de recarga dela, deixa ela, vamos colocar assim Mais justa, talvez Mais justa, realmente Só que o dano dela é muito alto Realmente, o tempo de recarga dela é justo Mas o dano dela é bem alto, viu? E também a mecânica, né? Olha o dano que a gente vai fazer nesse maluquinho Boa, roubar a kill, mas tá bom Vamos pegar esse bode aqui agora O bodezinho vai mandar a gente longe Só que... Eita! Vamos avançar nele Boa! Vamos ver Agora você vai de vala, filho Vamos ver Se ele vai de vala Não, não usou phase shift Boa Então fica aí, eu vou pegar o farol Fica aí, meu filho Fica aí Enquanto eu pego o farol aqui Boa! Vamos ver Ele vai vir pra cima da gente E a gente vai fazer bastante dano E vai matar ele Boa! Olha, ele vai morrer pro próprio Dot Na verdade, executaram ele, né? Executaram ele Boa! Vou pegar agora o... O farolzinho, né? Agora eu vou ativar o quebra escuro E vou pegar todo mundo que estiver lá no meio Lá dentro do Coliseu, ó Ó, foi um Boa! Agora vai ser o... Eita! Ah, entrou na bolinha Se não ia também Se ele estivesse fora da bolinha Eu levava Mas ele entrou na bolinha Então... Já era Deixa eu ver se ele... Se ele sair da bolinha, vala O quebra escuro tá ativo ainda Boa! Eita! Temos um Prisma E temos um Newton Aqui, saiu da bolinha, ó Saiu da bolinha, vala Não tem como Olha, depois que ativa o nuclear dessas armas Realmente Fica muito, muito, muito forte Mas é aquilo, né? Você tem que jogar na manha Porque se descarregar Demora mais um pouquinho Pra carregar o pente completo também Caso você for... É... Ruxar todo o tempo Vai ser um pouco complicado Boa! Demos fim no Sniper Robôs Tanque Que deve ficar bom com essas armas Por exemplo O Angler Fenrir O Bode, né? Deve ficar bom também Eita! Levei uma ripada pro Lombo Aqui, fui de vala Douglas Essas armas Coma Garganta e Panta Groel Acerta quem tá furtivo? Sim! Porém Tem uma condição, tá? Se você atirar No inimigo furtivo Você não vai acertar ele Tá? Você não acerta Se você Atirar diretamente No inimigo Que tá furtivo Então como que ele vai acertar furtivo? Tem que tá um inimigo do lado Por exemplo Tem um mano furtivo Na sua frente E do lado dele Tem outro Que não tá furtivo Daí se você atirar Vai pegar os dois Certo? Agora Se você Tentar X1 Com um inimigo Que só tiver furtivo Ele não sai do furtivo Tipo o Loki E ele estiver sozinho Naquele local Aí você não acerta ele Tá? Aí você não Acerta ele Essa é a condição Da arma É tipo o Seraph, né? O Seraph acerta furtivo Mas tem que Ter alguém No mesmo ângulo Um inimigo No mesmo ângulo Que não esteja furtivo Essa arma é a mesma coisa É a mesma mecânica Boa E a recuperação de vida dela É muito forte Vou pensar bem, né? 30% é muita coisa Recupera muita vida Então Agora eu sei Porque os Raptor Tão conseguindo passar De um milhão de vida fácil Pela recuperação de vida Joga ali uma nave Avalon, né? Pra não sofrer Efeito Rust Porque o efeito Rust Também É... Atrapalha a recuperação de vida Então Fica meio complicado Se você tiver Sobre efeito Rust Bom O que eu achei Dessas armas Elas estão O dano dela Tá forte Douglas Tá quebrada? Olha Colocando ela MK3 Combando com drone Aumento de dano Nuclear Sim Ela fica quebrada Sim Fora que pega vários De uma vezada só, né? Só Só pelo fato dela Pegar vários Então Isso é bem complicado mesmo Isso é bem quebrado, né? Vamos colocar a palavra Quebrado mesmo Tá Ela tá quebrada Tá Vamos colocar desse jeito Ela tá quebrada Só o tempo de recarga dela Que é o mais justo da arma, né? O resto Tá quebrado Eu não testei A... A pesada ainda, tá? Eu só testei A leve agora No Dagon E eu testei O combo Do próprio Raptor Eita Live Legends Tô na base inimiga Aqui Levando todo mundo Mas agora Eu vou de valo O Brotor Titã Complicou Eu fui de valo Mas sim Vai ser uma arma Muito chata Que o pessoal Vai reclamar muito Porque ela tá Muito forte E imagina Ela causa Muito dano E pega O tiro dela Em formato de cone Pega todo mundo Que tiver na reta Imagina No próprio Dagon, né? No Fenrir No Lynx Que é bem chatinho mesmo Isso aqui vai ser Muito 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 chato Com certeza Vai se tornar meta Douglas Como que eu faço Pra conseguir Essas armas Sem gastar? Bom Você pode participar De sorteio Dos canais, tá? Existe vários canais Que fazem sorteio No caso Semanalmente, né? Basta você Participar Do sorteio Dos canais Que você consegue Pegar pelo menos uma Mas tem que participar De todos, né? E isso Tem gente lá No nosso grupo Do WhatsApp Que consegue ganhar Basicamente Em todos os sorteios É bem top Mas também A pessoa vai procurar Participar, né? Então Fica a dica aí Pra quem quiser Conseguir essas Novas armas Sem gastar Basta participar Dos sorteios, tá? E bom Na minha opinião Tá muito quebrada Sim Deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa arma Achou que ela tá Muito forte Achou que ela tá Mais ou menos Achou que ela tá Fraca Duvido nada Viu? Não duvido nada Alguém aparecer Falar que essas armas Tá fraca Mais Deixa aqui Sua opinião Nos comentários E eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou No Tchau!